Tô morando só, agora é só alegria Pra rolar em casa rola quase todo dia Mulherada de biquíni na piscina Tomando um esvétimo pra entrar no clima Eu não sou nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha e é assim que eu quero viver O diário de mulher quase tempo todo Vestindo paniquete é claro, eu não sou bobo Liga pra Juju, chama Dani pra vir Traz a Bruna, a Marcelo e também a Gabi Hoje vai rolar o movimento de novo Chega pra cá os havaianos, vai convida o povo Depois que cês foi, tudo aqui tá bagunçado Eu tô vivendo um tempo, largado pela rua Meu coração parece um vira-lata abandonado Vive carente, anda largado Não perco uma farra, não despede sua Chamou, eu já tô dentro É falta de você, é falta de vergonha Só sei que eu tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo Ai, 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 ai Tô enchendo a cara, tô fazendo fala Tô aprontando sete, ai, 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 ai É tudo culpa sua, se eu tô vivendo na rua E moendo com as piriquetes Ai, 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 ai Toda quarta é sucesso, né, garantido O que a gente pode falar desses moleques aí? Pirô de vez é certeza sucesso Não tem nem o que falar da casa, né? Nada, nada Desculpa a voz aí aqui Nada de mal pra falar, só bem Aqui, ó, pode bem, volta É isso aí, aqui quarta-feira tem seu lugar certo Pro seu open bar Aqui no Sargento, a Paula faz o Cine É, é isso aí É isso aí, virou de vez aqui no Sargento, o open bar Fala com as meninas aqui Mais uma noite de quarta-feira aqui no Sargento, não é mesmo? É, é isso mesmo Tá achando dos meninos do Pirô de vez? Bacana, legal, é um porto Toda quarta tem open bar, né? Sim, sim Já cliente há muito tempo? Algum, algum Já caiu Muito bom, né? Muito bom, muito bom O melhor Melhor, melhor É isso aí, aqui, quarta-feira open bar aqui no Sargento O que vocês estão achando aqui do open bar do Sargento? Legal Os meninos do Pirô de vez, tá maravilhoso, né? É Muito boa casa Muito É isso aí, é isso que é o Sargento Bacana, meninas Vocês estão achando dessa noite de open bar aqui no Sargento? Toda quarta-feira é foda A gente já tá aqui, já há muitas quartas-feiras E cada vez é uma melhor que a outra Hoje o clima tá perfeito pro open bar, né? É um friozinho de leve Perfeito, perfeito Sem briga É isso que a gente quer Sempre Falar com suas amigas Vocês estão achando Olá Vocês estão achando aqui do open bar do Sargento? Eu acho Sensacional Sempre é sensacional Sensacional E os meninos do Pirô de vez, tá mandando bem? Super bem Os meninos do Pirô de vez? Ótimo Cliente há muito tempo da casa? Muito É isso aí, galera Quem veio gosta, quem veio volta É isso aí Aqui no Sargento, na Paulo Fazini Open bar de quarta-feira Falando agora aqui com a Bianca A Bianca teve a festa dela no Recreativa semana passada Bianca, só sucesso, né? Só sucesso Vários amigos, todo mundo reunido Muito bom, muito bom E sexta-feira agora tem novamente A festa continua, galera Vamos Open bar agora aqui no Sargento, né? Open bar no Sargento Tô bombando E os meninos do Pirô de vez, você tá achando deles? Muito bom Eles cantam demais E arrastam uma galera pra cá, hein? Bom, é isso aí Falar com os meninos aqui O que tá achando dessa quarta-feira de open bar aqui no Sargento? Tô nervoso, hein? Quarta-feira pesada aí Parece que eu curti um rolezinho de leve, né? E tá o clima perfeito pra curtir o open bar hoje? Com certeza Vamos que vamos É isso aí Falar com aqui o parceiro O que você tá achando do open bar nessa noite aqui no Sargento? Sempre bombando, né? A casa lotada sempre Um open bar legal Bacana Vários amigos É isso aí Sempre E é uma honra ter eles como amigos É isso aí Tem que curtir o open bar aqui no Sargento quarta-feira Quinta-feira dá um pulinho lá no Divino Gole Falar com o Robert, com o pessoal da Jump Falou As meninas, vai lá As meninas? As meninas O que você tá achando dessa quarta-feira de open bar aqui no Sargento? Bem legal Bem legal, bem legal Um projeto bem legal que vocês estão fazendo em Guarulhos aqui Um tempo ótimo pra curtir um open bar hoje, né? Lógico, que eu tô do jeito de open bar É isso aí O pessoal do Pirô de Vez tá arrasando essa noite? Muito bom, adoro Vendo na casa sempre Sim, sim Já cliente há muito tempo? Não, não Faz pouco tempo que eu conheço aqui Mas vamos começar a frequentar mais É que a casa é bem legal Muito bom, né? Bom, bom, bem legal É isso aí Quer um lugar bom? Vem aqui Sargento quarta-feira o open bar Falar com os meninos aqui Pera, pera, pera Opa, vamos Se arrumar, né? Artista Não, ok Jamais, jamais Agora o quê? Vamos esperar o artista Ô, rapaziada Tamo junto O que tá achando essa quarta-feira de open bar aqui no Sargento? Ah, toda quarta-feira aqui A quarta-feira do Sargento aqui sempre é bombada Sempre é daquele pique Muito bom, né? Esse aqui fugiu? Aí pra cá O que tá achando aqui dessa noite de open bar aqui no Sargento? Ah, não tem comparação Tá muito bom Toda quarta-feira lotado e é bom É bom tá aqui, né? É um ponte já conhecido O pessoal já sabe pra onde vir quarta-feira, né? Ah, sempre sabe, né? É só open bar que tá tendo Então é aqui mesmo o ponte maravilhoso, né? É isso aí Traz com as meninas aqui Vem pra cá também É, bebê O que tá achando dessa noite de open bar? Ah, maravilhosa, amigo Toda quarta-feira eu tô aqui no open bar E aí as amiguinhas Contraindicação Oi? Contraindicação aqui Contraindicação? É isso aí Quarta-feira O lugar certo é aqui Sargento open bar Tô aqui O que tá achando dessa noite de open bar aqui no Sargento? Sempre é bom Sempre é bom Toda quarta é maravilhosa aqui no Sargento Contraindicação aqui, né? Contraindicação Use e abuse Use e abuse Ousadia sempre É isso aí Deixa o pessoal se divertir Mas sabe Esquece de se divertir Vem pra cá Open bar Sargento quarta-feira Tá com o Abner aqui Abner Curtiram o open bar aqui no Sargento essa noite? Pra caralho Eu tenho puta respeito com vocês É um prazer estar com vocês aqui O Nelson é minha amiga Eu sou da TV Bandeirantes Gravo pânico na TV Mas e aí Hoje então é a noite de open bar aqui no Sargento O que você tá achando dessa casa Te assustou no point aqui na cidade? Pra caramba, velho Os caras que organizam aqui É o Wallace e o Marcos Alacay Inclusive, posso fazer uma propaganda? Quando vai pro ar? Fala pra mim Vai pro ar já essa semana Então tá bom Sexta-feira Marcos e Beluti É um prazer Quero vocês lá A gente vai estar gravando o DVD lá E é um prazer ter vocês com nós Eu tô bem louco Mas é o seguinte É o melhor open bar de Guarulhos Com certeza Em quarta-feira tem lugar certo E sexta-feira aqui tem Marcos e Beluti Com certeza estaremos lá E vamos estar prestigiando a festa lá Valeu Que uma das melhores vai ter aqui do mês É Marcos e Beluti Com certeza Eu vou falar se o jargão Você fala o meu Fala o meu primeiro Olho na tela Olho na band Olho na tela Olho na band Até mais Valeu Deixa eu interromper aqui só um minuto Falar aqui com o Marcelo Mais uma noite aqui no open bar Aqui no Sargento, né? Mais uma noite Graças a Deus notada Rapazela trabalhando Aí o Ali Wallace E é isso aí Estourando toda a quarta Graças a Deus Já virou um ponte fixo aqui na cidade Quarta-feira é Sargento Quarta-feira open bar do Sargento Estourado É isso aí Como tá lutando a casa Tá trabalhando muito Vamos deixar se trabalhar E a gente vai pegar o pessoal Demorou Vai lá Um abraço rapaziada É isso aí Lugar certo É aqui no Sargento Em frente ao Maia Sem erro Bom, é isso aí Noite está completa Aqui com o pirô de vez É Os pirôs abalando A quarta-feira Aqui no Sargento E quarta-feira é open bar Pra quem não sabe Aqui barulhos Quarta-feira é o lugar sério Ó Pega os meninos Open bar aqui no Sargento Mais uma noite no Sargento Mais uma noite Toda quarta-feira Toda quarta É nós Toda quarta Quarta nós causa Nós causa É isso aí É isso aí Open bar aqui É o melhor Quarta-feira no caso sério É aí A linha da balada Adora a batucada Você me deixa enganar Em qualquer pagode Vem acima da média Tremendo filé Tá lendo o Nilce Tá sempre perfumada Ou para importar Na vagabundo As araninhas E ela nem aí Se liga aí Segurança Traz a camisinha Que ela quer subir A linha da balada Adora a batucada Você me deixa enganar Em qualquer pagode Vem acima da média Tremendo filé Só chega quem pode Tá sempre perfumada Ou para importar Na vagabundo As araninhas E ela nem aí Se liga aí Segurança Atrás da camisinha Alô, tá lindo? Ela só vai Foi de camarote Só vai se for de camarote Só vai se for de camarote É umaança Traz a camisinha Ela é saliente, olha a baromada, ela é atrás, ela é desenhada, a olhocinha, a rinha da balada, agora a batucada, vem chegada em qualquer bagote, bem acima da média, tremendo o filé, só chega quem pode, sempre bem fumada, opa, importada, vagabundo, ela vem aí, se liga aí, segurança, faz a pulseirinha, porque ela quer, ela só vai, vem, vem! Só vai se fôs, camarade, só vai se fôs, e 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 Gostona gostosa, ela é gata, ela só vai. Foi ter um pia, Marcia, um minutinho. Marcia, mais uma noite de open bar aqui no Sargento? É, mó loucura aí, graças a Deus, trabalhando bastante, tá dando certo, graças a Deus. Mais uma noite estourando na casa? Graças a Deus, eu acho que isso é fruto de trabalho, né? Trabalhando, graças a Deus, tá dando certo. É isso aí, e o Sargento já se tornou o pão de quarta-feira de Guarulhos. É verdade, como a gente sempre fala, o open bar de Guarulhos é aqui. Com certeza, né? Eu não vou te interromper há muito tempo, eu falei com o Marcelo, eu falei com você. Vou procurar o Alê agora. Isso, ele tá por aí, corre o que você acha ele. Precisa se trabalhar, hoje tem serviço, né? Tenho, tenho, hoje eu tenho que trabalhar, obrigado, gente, valeu. E até mais. É isso aí, a Marcia aqui, dou um recadinho pra vocês. E quarta-feira, o pão de Guarulhos, aqui no Sargento Bar. E com o Sargento. Boa noite. A noite de sucesso, quarta-feira aí, bombando. Quase dois anos já, o open bar, né? Desde alta, libertadores aí. Agora é com o Alas, que fidelizou. E é isso, sucesso. Todo mundo convidado, o bal do Sargento, quarta-feira, partida às 9 horas. Trinta primeiras mulheres VIP, homem paga o valorzinho, trinta reais inicial, depois vai aumentando. Vai ver que é isso daqui, ó. Porta fechada. Com certeza, eu sempre falo, que agora quarta-feira, Guarulhos tem um ponte, né? Quarta-feira serve mais no Sargento, pode vir que não vai se arrepender. Melhor quarta-feira de Guarulhos, mulher bonita, homem bonita, em cima do palco. E agora, pirou de vez na casa, só sucesso. Pirou de vez toda quarta-feira. Rick, também, em chegar mais, com a dia de quarta-feira, recebe uma banda convidada. Vem que o negócio tá legal. É isso aí, o ponte Guarulhos é aqui no Sargento. Ali do nosso Maia, venha. Ali convidou. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Mais uma noite, mais uma quarta, mais um open bar aqui, Sargento, né, Wallace? Mais uma quarta lotada, você viu isso aí, cara? Meu, tá fila até agora, duas horas da manhã ainda fila pra entrar. Tá bombando, né? Você viu o trabalho? Só sucesso. Toda quarta-feira aqui, né, cara? É isso aí. Você também não perdeu, mas toda quarta você tá aqui, né? Não, não, sempre. Aqui beberam, com a gente. É isso aí. E também, quarta-feira, já tem um ponte na cidade, que é aqui no Sargento. Só chegar no Wallace e entrar na casa. Isso mesmo. Pode procurar aqui o Wallace e o Paulo Eventos. Lembrando que sexta-feira tem Marcos e Belucci na King Club. Com certeza. É tudo nosso. É isso aí. Então, quarta-feira, não só quarta-feira, né, mas venha pro Sargento. Aqui na Paulo Fassini, em frente ao Maia, venha curtir essa casa. E o Wallace, o que você diz dessa casa, hein? Melhor casa de Guarulhos, né, cara? Com certeza. Antes de acabar a entrevista, quero que você fale dos meninos, do Pirô de Vez. Pirô de Vez sensacional. Grupo de pagode. Toca muito bem, Diego, Flavinho, Duzão, Magrão, Amigos, Musicalidade Mil. Os meninos tão bombando aí, viu? Tão no palco agora. Com certeza. Então, venha pro Sargento. E é isso aí. www.talitonews.com.br. Ouvindo no YouTube, Talitonews. Quarta-feira aqui no Open Bar do Sargento contra o Fernando, no pagode de firmeza. Fernando, o que tá achando da casa aqui? É uma maravilha, entendeu? Toda quarta-feira é assim, lotado, graças a Deus. Nosso grupo tá conseguindo trazer um público junto com os outros grupos, um trabalho legal, entendeu? Então é bacana, pessoas bonitas, lota. Toda quarta-feira, graças a Deus, é isso aí, cara, que você tá vendo essa alegria aí, ó. Com certeza. E logo mais, tô sabendo pra produção, que vai estar lá no Talitonews. Com certeza, com certeza. Trabalhando junto agora o negócio, né? Com certeza. E vamos pra cima, todos os grupos fazem isso. Trabalhando junto, a gente chega lá onde a gente quer, entendeu? Sorrindo junto. E é isso aí. Show o pessoal pra vir aqui pro Sargento? Pode deixar, galera. Toda quarta-feira é o Open Bar do Sargento, o melhor de Guarulhos. Então é o que eu tô falando, é todo mundo. É só filmar aí que você vai ver. A fila tá lá fora, 3 da manhã, a fila lá fora. 3 da manhã, pra você ver. 3 da manhã, um monte de gente querendo entrar. Então imagina que você tá perdendo, beleza? É isso aí, venha. Peguei o Tom aqui, plena quarta-feira aqui no Sargento. Tom, curtiram o Open Bar? Curtindo. Acabei de chegar, me dar um alô aí pra galera, pros meus amigos, que estão promovendo, os meninos da Polo Evento. Meu, Sargento como sempre, toda quarta-feira, lotado, galera curtindo, bebendo, se divertindo à vontade. Nada melhor que o representante da maior casa, no melhor Open Bar, né? Com certeza. Sargento, a galera que vem pro Sargento na quarta-feira, já faz um esquenta pra King na sexta-feira e no sábado. Sexta-feira, eu fiquei sabendo aqui, pela nossa produção até, vamos estar lá. Marcos Ibellucci, é isso? Marcos Ibellucci, casa vai estar lotada. Já tem 1.200 convites já confirmados, 1.200, 1.300 convites confirmados já vendidos antecipados. A casa vai estar cheia, vai estar uma festa muito boa. Pra quem curte sertanejo universitário, vai ser a melhor festa de Guarulhos na sexta-feira. É isso aí. E a King já vem lotando, é uma casa nova aqui na cidade. E é isso aí. Só acrescentando mais pra nossa cidade, você representando essa casa maravilhosa. E o pessoal já fez um público a casa, né? Sim, sim. A King já está seis meses já, seis, sete meses. E, meu, só vem acrescentando, só a galera bonita. Guarulhos aderiu muito bem à King Club. E é isso. A King nasceu pra Guarulhos, né? Um sonho pra Guarulhos. E não tem mais o que dizer. King Club é King Club. Só quem vai pra conhecer e pra saber realmente o que é. Trouxe pra Guarulhos o que não tinha. Exatamente. A gente tentou trazer, e eu acho que a gente conseguiu trazer, o melhor de São Paulo pra Guarulhos, pra que as pessoas de Guarulhos não vão mais pra São Paulo, fiquem em Guarulhos, e participem, e vivam, e celebrem com essa cidade que acolhe todo mundo. É isso aí. Eu fiquei agora aqui com o Tom, aqui no Sargento, e quarta-feira, Open Bar aqui no Sargento, o ponte aqui da cidade. E depois, na puladinha lá na King, sexta-feira, Marcos e Beluti, né? Marcos e Beluti, sexta-feira. Rola lá. É isso aí. Open Bar, Sargento, King, tudo junto. Vamos curtir? Marco Rick, Rick, mais uma quarta, mais um Open Bar aqui no Sargento. Mais uma? Olha aí. Melhor casa, melhor casa do Guarulhos, espaço aconchegante, e toda quarta-feira a gente tira essa onda aí. E mais uma vez vocês aqui, né? Claro, certo. Chega a gente de surpresa. Olha ele aí, ó. E o Diego aí? Esse cara aí já tocou, como você fala? O que fala desse cara aí? Bom, ele não muda. É parceiro, meu amigo, mas vou falar, vim fazendo palhaçada. Tem entrevista dele do Nelson Leite há mais ou menos uns 15 anos atrás. Diego, não muda o cara, não muda o jeito. Não, eu mudei, agora estou ficando em outro lugar. Eu quero que você cante agora aquela lá que você fez para o todo mais. Pode ser? Pode. Pode. Forentina, Forentina, Forentina de Jesus, não sei se tu me errou, pra que tu me ser... Qual que é o segredo para isso? Sucesso. É, o segredo das pessoas virem até a mim é que eu sou o cara. É isso aí, meio quilo. Todas as baladas você está junto e tudo ao mesmo tempo. Em todas as baladas eu estou junto. O Sargento aqui, a melhor balada também de Guarulhos. A King Club também, uma das baladas de Guarulhos também melhor, que está me ajudando pra caramba aí. Quero mandar um abraço aí aos donos, aos funcionários que tem lá também, que são tudo da hora. Ao Netinho Leite também, que sempre dá uma força pra mim aí. e a todos os clientes das baladas aí que sempre me ajudam aí. Pode dar uma força que é sempre a nós aí. É isso aí, tá numa balada? Quer doce com a boca? Só vim aqui no Tio do Doce. Ficamos por aqui, Open Bar aqui no Sargento.